E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Cleomod bacana aí pra vocês colocarem no seu GTA Então utilizem aí, instale aí o Cleomod 4.1, eu vou deixar até na página do blog aí o Cleomod exato Esse daqui é o mod de mira, estilo GTA V, a mira Né, vai ficar estilo GTA V, vocês selecionem uma arma, qualquer arma e mira Essa daqui já não tem, essa daqui ó, olha assim ó Não é todas as armas né, como a de cano cerrado Ah tá Olha como é que ela fez, cano cerrado não tem, mas as outras já tem ó, que vai ficar do lado esquerdo aqui ó, bacana Né E tá aí ó, nova mira Que bacana Vamos ver aqui com outras armas aqui Como é que fica a mira Essa missão é o normal Rifle Fica bem próximo ó, dependendo de cada arma Ela varia a posição M4 já um pouquinho mais do que o rifle SMG ó, bacana Você pode tá com a câmera bem longe do personagem, mas ele se aproxima Que bacana E é isso aí galera, beleza? Quem quiser esse Cleo Mod, bacana é só baixar ele Fui Fui